Bom dia, alunos do sétimo ano, tudo bem com vocês? Bom, espero que vocês estejam bem e vamos iniciar mais uma aula de artes. Peço a todos que possam abrir o livro na página 73. Na aula passada, deixei aqui uma pequena atividade, trocando ideias, onde eu pedi para que vocês pudessem refletir um pouco sobre essa imagem. E passei também como tarefa que vocês pudessem produzir de forma artesanal uma lembrancinha para os pais de vocês e que me mandassem uma imagem, né? Bom, poucos alunos me enviaram, ainda estou faltando receber de alguns. Bom, então página 73. Temos aí de o seguinte lá no Trocando Ideias. Converse com os colegas e o professor sobre o texto e a imagem da abertura desta unidade e reflitam juntos sobre as questões a seguir. Bom, essas questões de reflexões são de respostas pessoais, né? Para que a gente possa conversar, possa entender e trocar algumas ideias. Bom, eu vou falar um pouco sobre o tema, né? E vocês vejam aí em casa se tem algum tipo de sentido para vocês, se é o que vocês também pensam em relação a esse assunto. Bom, o assunto que a gente está vendo, nós estamos falando sobre diversidade cultural brasileira nas artes visuais, né? E a letra A pergunta, é o seguinte, você tem ou já viu algum objeto que foi feito de maneira artesanal em sua residência ou na casa de familiares e amigos? Descreva-os. Bom, aqui faz uma pergunta se você já viu algum material feito artesanalmente. Bom, alguns colocaram que sim, isso mesmo, né? Não é difícil a gente encontrar coisas feitas artesanalmente, né? Teve até uma aluna que colocou, né? Que viu, no caso, uma toalha feita de crochê, viu uma boneca de pano, viu uma boneca de pano, né? Isso tivemos bastante. Teve um aluno também que disse que viu um carrinho, um carrinho de brinquedo, né? Feito artesanalmente. Existem inúmeros, né? Inúmeros objetos que são feitos artesanalmente. Bom, então, o objetivo, né? Desta pergunta é saber se vocês, né? Estudantes, se vocês conseguem, né? Identificar no cotidiano de vocês, no dia a dia, alguns objetos que foram feitos manualmente, né? De maneira artesanal, tá certo? Bom, isso que é importante, que vocês saibam diferenciar um material artesanal. Bom, outros também colocaram, né? O chapéu de palha. Até tinha esquecido desse, né? E colocou que viu o chapéu de palha. Bom, é o que mais a gente vê na nossa região. Não só o chapéu de palha, mas também como o chapéu é de couro, né? Usado pelos vaqueiros. Bom, na letra B, tem assim, você já viu um objeto sendo feito de maneira artesanal? O que lhe chamou mais atenção nesse processo? Bom, alguns colocaram que sim, né? E outros colocaram que não. Bom, então, neste caso, né? Desta pergunta, o autor quer que vocês, né? Sejam capazes, né? De descrever a produção de um objeto artesanal, né? Se notaram que existe uma constância, né? Ou uma técnica específica para fazer um manuseio da matéria-prima, né? Um manuseio de forma especial para fazer aquele objeto. Bom, então, quais são as experiências que vocês têm em relação aos materiais, às obras artesanais? Certo? Vamos lá para a letra C. É assim. Você já viu alguma obra de arte, tipo uma pintura, uma escultura, colagem, gravura e etc., que teve sua imagem reproduzida em algum lugar, como em um livro? Na sua opinião, por que essa obra foi reproduzida? Bom, também é uma resposta pessoal. Cada um dá a sua, não é isso? Bom, então, por meio desta pergunta, né? Nós podemos ver, né? Os valores, né? De originalidade, né? De uma obra, né? De uma obra, que a gente percebe se é uma obra original ou não, cada um tem um valor, né? Também, né? Que a gente pode ver que as obras de artes apresentadas, né? Nestes livros didáticos são reproduções fotográficas de pinturas, né? Esculturas, artesanatos, estilogravuras, que muitas vezes, né? Por mais que uma reprodução seja semelhante, ela não pode ser confundida ou ter o mesmo valor que a obra original. Porém, muitas vezes, a reprodução é a maneira que garante a acessibilidade daquela obra aos mais diferentes olhares. Tá certo? Bom, quem teve a oportunidade de ver, a gente vê bastante em livros, né? Bom, e espero que vocês possam agora perceber que essas fotos que aparecem em livros são apenas o quê? Como ele falou, são reprodução, não é a obra original. Tá certo? Então, vocês podem estar observando mais, a partir de agora, né? Os espaços públicos, como as praças, né? Observando as esculturas que anelam, os monumentos, entre outros objetos artísticos, né? Bom, na nossa cidade tem algumas obras, nós podemos observar. Então, a partir de agora que vocês passem, quando passar por eles, que vocês observem, né? Possam ver qual é o objetivo daquela obra ali, qual é o sentido dela, né? O que ela pode nos transmitir de sentimento, tá certo? Então, para nós, né, sinalizar esse entendimento, eu peço a vocês, que vocês procurem na casa de vocês, na casa de algum conhecido, alguma obra, né? É artesanal, eu quero que vocês me mandem uma foto de duas obras artesanais, tá certo? Que vocês tenham aí por perto, ok? Então, eu quero a foto de dois objetos que foram feitos de maneira artesanal, que tem aí na sua casa, ou em algum lugar próximo a vocês. É entendido? Bom, quero uma foto de vocês segurando essas obras. Tá bom? Então, essa vai ser a tarefa de casa de vocês. Procurar uma obra, né? No caso, um objeto feito de maneira artesanal e mandar uma foto para mim. Dois objetos. É entendido? Bom, então, vou esperar o retorno de vocês. Bom, eu quero agradecer a participação de todos, né? Muito obrigada por participar da aula e espero que vocês cumpram a tarefa que eu passei, tá bom? Então, tchau, tchau. E até a nossa próxima aula. Tenham um excelente final de semana.